E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui novamente e vamos gravar um vídeo que, na minha opinião, é um upgrade que vai ficar muito top. O que é que a gente vai fazer? Segura aí, vocês vão ver. O que nós vamos mexer hoje? Nesse cara aqui, o famoso estribo. Rock Slider. Cada um chama de um jeito na sua região, mas basicamente ele serve para proteger a fibra. Pelo menos era. Porque dá uma olhada no meu aqui. Fomos para uma trilha, pegou uma pedra, subiu e quebrou aqui. A função dele é essa. O Rock Slider, que eles chamam, é simplesmente o escorregador nas pedras. Ou seja, a pedra vai pegar aqui, em vez de quebrar a carroceria, vai escorregar ou vai deslizar sobre as pedras ou qualquer outra coisa que seja. Então, basicamente é isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos remover esse cara aqui que não vai prestar mais para nada. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai colocar no lugar. E o que a gente vai usar? Uma chave 19 milímetros, uma chave combinada, tá? Para quem não conhece é combinada, porque ele tem essa parte aqui e essa parte aqui. Ou seja, ela tem a boca aqui e tem estriado aqui. E nós vamos usar a nossa chave de impacto elétrica da BIMAX 48V, que arranca mais rapidinho. Então, beleza. Vamos lá. Lembrando que são dois parafusos de cada lado. Está aqui, pessoal. Esse aqui é o estribo original. Se vocês verem, ele já está torto, até por conta das trilhas que nós fizemos aí por aí. Então, isso aqui, obviamente, não vai prestar mais para nada. Então, tchau. Então, vamos embora. Vou pegar o produto que está aqui, escondidinho, e vou trazer para vocês verem. Dá uma olhada, ó. Ele é bem mais largo, ele tem altura e o principal dele, ele é mais reforçado do que o estribo, ou o rock slider original do trolley. Estamos aqui com o nosso... Estribo, logicamente, muito bem construído pelo pessoal da Max Diamond, que já é aí uma das potências de acessório para a Jeep. Então, eles, na medida da necessidade, eles vão construindo as coisas para a gente. E isso foi um produto que nós pensamos juntos, de fazer um negócio um pouco mais bruto para os nossos trolleyes. E está aqui, ó. O resultado foi esse. Um rock slider bem forte, bem reforçado, com as vigas aqui que vão presas no chassi também muito reforçadas. A parte superior dele é vazada, a parte inferior também, que é para não acumular água e sujeira, lama e tudo mais. Esse não é um acessório que permite colocar em qualquer carro, pelo menos esse não. Eles têm os modelos de outros carros, mas ele é plug and play no trolley. Então, vamos lá. O que que vem? Só esse cara? Não. Então, ele vem com esses reposicionadores, ó, que a gente vai colocar, que eu vou explicar já já. E ele vem com o kit de parafuso. É lógico, porque senão, como é que a gente vai prender lá? Então, explicando rapidamente para vocês, ó. Ele vem aqui, ó. Está vendo? Com esses furos. Esses furos nada mais são do que regulagens. Regulagens, ou seja, eu posso deixar o Rock Slider mais para dentro da carroceria, ou eu posso deixar o Rock Slider mais para fora da carroceria. Então, isso aqui nada mais é que o reposicionador eu coloco aonde eu quiser e na posição que eu quiser. Beleza? Então, vem dois que a gente vai colocar desse lado e eu já mostro para vocês. Então, pessoal, dá uma olhada, ó. Deixa eu pegar o lado de dentro dele aqui. Ó. Dá uma olhada. Muito bem construído. Chapa grossa. Nós temos a opção de montar esse cara aqui fora para colocar os reposicionadores ou, do jeito que eu vou fazer, eu já vou pendurar lá os reposicionadores e depois eu venho com o estribo iniciando os nossos trabalhos. Sem muito segredo, né? Deixa eu colocar essa... Aqui. Beleza? 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 Chique. Primeira parte já está legal. Pessoal, vamos prender, porém, não com força total porque... Depois, às vezes, é necessário que a gente mude a posição. Ou dá uma forçadinha para cima, uma forçadinha para baixo, para que ele fique na posição que nós queremos. Maravilha! Chique, né? Agora a gente tem que vir com o Rock Slider, que agora é hora boa. A pergunta que todo mundo faz. Ah, mas eu vou conseguir fazer sozinho? Porque, né, 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 pessoal, tranquilo, eu estou sozinho aqui. E vai vendo aí. Sem segredo, sem segredo, ó. Vamos colocar um parafusinho de cada lado, né? É lógico. Aí, ó. Pronto. Coloquei um do lado de lá. Agora eu venho... E coloco, logicamente, um do lado de cá. Eu preferi a posição, pessoal, dele mais para fora aqui, ó. Tá? Vocês aí podem ser diferentes, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos terminar. Então, apoiei o primeiro, para ficar legal. Agora eu venho... Pronto. Coloquei o segundinho ali. Porquinha, arruela. Beleza? E agora? Vem aqui para trás. Maravilha. Pronto, pessoal. Ó. A chama aqui, é aqui que a gente vai querer. É nessa posição. Tá alinhado aqui o da frente com o de trás. Somente apertar agora. Então. Essa hora, para mim, é mais gostosa. E aí, pessoal? Ó. O que vocês acharam? Eu, particularmente, adorei esse modelo de Rock Slider. É, eu achei muito robusto. Eu gostei desse perfil maior dele aqui. E o desenho mais agressivo do que aquele tubinho do troller. É lógico que nós teremos opiniões divergentes. Mas... Ficou top demais. Parabéns aí para o pessoal da Max Diamond. Um produto bruto. E que eu tenho certeza que vai salvar muita gente aí. De acontecer isso aqui, ó. Ó. Mas dá certo. Então é isso. Vamos que vamos. E agora a gente está tranquilo. E aproveita, pessoal. Aproveita. Fizeram um trabalho legal. Assistiram aí. Muito legal. Dá uma ajuda para nós. Aquele... Aquela inscrição. Aquele... Sininho ativado. Aquele... Ô, meu amigo. Dá uma olhada. Vê o Rock Slider que esse pessoal fez. Que instalou nesse troller. Vê que foda que ficou. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado novamente desse vídeo. E... Que muitos outros vão vir aí. Se Deus quiser. Se a Max Diamond... Continuar... Com essa qualidade... Top que eles têm. Beleza, pessoal? É nóis. Vamos que vamos. Hoje estamos aqui, ó. Terminando o vídeo de forma diferente. Jogado no chão. Do lado do... De um produto espetacular. Só faltou uma cervejinha aqui, né? Mas estamos trabalhando. É nóis. Tudo de bom pra vocês. E vamos que vamos. E até o próximo. Ai, caralho. Tchau. 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 Tchau.